Ficas a saber, a caça ao Corsa e a caça ao prémio já começou. Começou, sim senhor. Começou, é oficial. Se o Guilherme diz, então é bocadinho. Se queres ganhar uma semana de férias para duas pessoas ao volante do novo Opel Corsa, então tens de participar num passatempo espetacular onde podes ganhar iPhones, tablets, entre muitos outros prémios. Ora bem, o que é que tens de fazer? Bom, primeiro tens de escolher o concessionário Opel para fazer o test drive e aguardas-te marquem um dia. Marca o dia, depois experimentas o novo Corsa e no final o concessionário Opel dá-te uma password e tens de responder a um questionário. Os mais rápidos e com as respostas mais acertadas ganham o prémio, os prémios, pois claro. São vários prémios, não é? Um prémio, são vários. Mas atenção pessoal, porque isto ganha o mesmo todos os participantes. É verdade. Após o test drive, mas atenção, quer dizer, há stock limitado, mas toda a gente que participar está habilitada a ganhar qualquer coisa. Eu fico muito... Ele está um bocado nervoso, está tudo bem na vida dele. Quer dar coisas e quer ganhar. Ele está a pensar já como é que faz um gap year fora daí. Despais-te dar o clube de voltar a querer dizer. Portanto, chegou a hora de testares a tua pontaria, ganhas prémios incríveis. Passa já no Facebook da Opel e vê como participar. O passatempo termina já a 30 de junho, portanto, apressa-te e faz-te à estrada. Primeiro neste que a Opel... Que é isso que faz?